Olá! Boa tarde, Brasil! Em pleno sol, em uma hora, aqui no Centro Comercial da nossa Olinda Cedro. A gente vai aproveitar e mostrar como é que está sendo o sábado aqui em pleno... É uma hora, uns quebrados, né? Para você que está nos acompanhando. Olha aí, mostra aqui o Centro Comercial do Cedro. Hoje, no sábado, sábado, dia 18, né? Se eu não me engano, dia 18. Nós estamos 19 de teatro. E é verdade, hoje é dia 19 de teatro. Bem lembrado! A gente vai escoltar uma maravilha. Estou pegando aqui um bronze totalmente de graça. Aqui, maravilha. Um bronze maravilhoso. Mas nós estamos aqui com o intuito de falar para você sobre uma super, hiper novidade. Sobre um novo empreendimento que abriu aqui em nossa cidade. Eu estou falando de quem? Da AG, Acessoria de Celulares. AG, Celulares. Vamos mostrar um pouco desse estabelecimento para você. Nós vamos estar conversando com os idealizadores. Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse novo empreendimento que abriu aqui em nossa cidade. Já estamos de volta, meu Brasil! De volta, mais uma vez, né? A internet maravilhosa. Não era mais fácil, né, meu povo? Porque até a internet, ela sente fome! Então, bora lá, gente! Nós já estamos aqui, já estamos de volta. Queremos compartilhar com vocês esse momento, mais uma vez, apresentando para vocês esse novo empreendimento aqui na cidade do Cedro. A gente já esteve aqui a primeira vez. A gente retornando mais uma vez para reforçar o convite a todos vocês que não conhecem ainda a AG Celulares, que fica aqui na Rua Valdiviana, em frente às emimóveis. Então, não tem erro, não! Como eu já estava dizendo no vídeo anterior, vou dar sequência, né? Nós iremos fazer o lançamento da dupla sertaneja. Ai, gente! O que vocês acham? Hum? Vocês, vocês... Aí, o Augusto está dizendo aqui, falta só saber contar, mas nós aprendem bem direitinho, né? Nós contratamos músicos porreta, nem que seja uma música, um copo e o outro pede descurro, mas dá certo, né? Então, já estamos prontos aqui, já estou aqui na minha bancada, né? E eu gostaria de convidar os meus convidados de hoje. Augusto! Aplausos! Êêê! Genival! Olha! Êêê! Já estamos aqui, lendo a bancada, né? Do jornal de uma hora, de pedrinho de açúcar. Hum, está maravilha, meu amor! Um bronze daquilo, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui porque nós temos maravilhas para compartilhar com todos os nossos telespectadores. Correto? Então, bora lá! Então, para você que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na ANG Celulares, que é assessoria e assistência técnica. Um minuto, eu vou dizer uma coisa. A primeira vez que a gente teve aqui, ó, estava lançado, mas agora está vazio porque você sentiu, foi de um botão e vai continuar comprando porque nós temos maravilha. Olha aí, o que a gente já está aí preparando para você? Já para fazer a demonstração para vocês. Papia 3D, é isso? Nove! Meu amor, se atualize, Ju, é nove! Nove! Está ultrapassado, três! Nós temos aqui, é nove! Ah, meus amores! Olha aqui, os queridinhos das blogueiras e os blogueiros. Atenção, meninas e meninos. Isso aqui deixa a foto do selfie uma maravilha, viu? Eu tenho um e super recomendo, bastante. Então, bora lá, eu vou começar aqui com o Genival. Quando eu vim? Eu tenho aqui, Genival. Vamos lá, tá? Não, é Genival. Bora, eu vou começar com você. Vamos lá. Você disse que não está com fone, não. Então, bora, bora. Vamos lá, o que nós temos aqui para apresentar para os nossos telespectadores? Aqui temos capinha, película 9D, capinha de silicone, linda, modelos excelentes. Marcas e modelos aqui tem a qualquer gosto. Ah, a qualquer gosto, não resta sem dúvida. Então, olha aqui, gente, uma maravilha aqui, 9D. Eu constrolo em 3D. 9. Você encontra aqui na agência celulares. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Bom, meu celular... Quebrou. Quebrou. E aí, o que é que eu faço, Raul? Temos a solução. Qualquer aparelho celular, que quebrou a tela, limpou, deu problema no conector de carga, deu problema na entrada P2 do fone de ouvido, quebrou um touch, um afrontal, ou flash traseiro não está funcionando. Seja qual for o problema do seu celular, a gente já está com a assistência intelectual funcionando. Sim. A todo barulho, graças a Deus. Está dando certo demais. Você me disseram que antes passava 15, 20 dias para você salvar a agitar, a gente no máximo 2 dias até você salvar o celular. Por quê? Você tem 8 dias de uma festa. Todo dia. Hoje já teve cliente que trouxe o celular hoje para a capela e hoje já saiu o celular. Já saiu feliz e contente. Já. Porque a gente sabe que hoje a gente não pode estar com o celular. O celular é vida. A gente precisa estar desconectado ao mundo. E aqui na área de celular, você vai sair. O seu celular é o concertadíssimo. Ah, meu celular é o orçamento. E aí? O mercado hoje é o chave do lançamento hoje, né? O básico conceito. Obra. O porta-marca, meu modelo, a gente trabalha com tudo. Eita, a gente se compreende. O mais avançado. Até o mais avançado. O som, a gente não tem mais de culpa. Mas comprei o iPhone 11 e eu não encontrei o celular pra ir, né? Vem, pera, tá. Você vai encontrar aqui na agência do celular, tá? Exatamente. Aí eu fiquei sabendo que já tem cliente comprando, já tem cliente aqui que faz uso ruim dos serviços de vocês. Já fiquei sabendo também que tem promoção falando, quem compra, participa de sorteio, né? E coisa boa. Boa. Quando é que está a agência do ar, você vai estar contando a agência do médico, a agência do Brasil. Sim. E a gente está fazendo sorteio para o carregador, porque se você não caber, eu vou pedir que a gente compreender esse celular. Já tem lá com o sorteio? E a gente está com a organizadora procurando um mês, mas aqui para a gente compreender um mês. E a galera já está compreendendo, a gente vai colocar a conta de sorteio para a agência do seu celular. Ótimo, excelente. Então, para você que não acompanha ainda, que não segue ainda a página da AG Celulares lá no Instagram, já é na hora de você participar. Passa os dias para a galera. Ag, arroba agência do celular. Ag, arroba agência do celular. Cedro. Segue muito lá no Instagram, mas você pode ficar por dentro das regrasinhas e você poder fazer parte do sorteio que será transmitido através da página da AG Celulares, tá bom? Então, não tem como vir pessoalmente aqui para acompanhar, você pode acompanhar através das transmissões. Ou, para mais informações, você pode estar entrando em contato com a turma aqui, que vai ser muito bem atendida. Com relação a dúvida, né? Enfim, todos os clientes podem entrar em contato ou vir pessoalmente. Se tem dúvidas, no nosso contato, vai lá na página da AG Celulares. Lá vai ter o linkzinho que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp da loja. Pronto, esse, 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 a, a, tá lá na bio. Então, você só clica lá, que você vai ser direcionado aqui e os meninos vão te atender na hora e você vai retirar a sua dúvida, tá bom? Então, vamos mostrar aqui a variedade, mostra aqui, vamos movimentar um pouco. Jornal de uma hora, Cedinho de Açúcar. Bora lá, mostrando mais uma vez. Gente, eu super indico para cada um de vocês. É uma, realmente, é uma assessoria e uma assistência técnica de qualidade e compromisso também é você trazer esse celular para aqui e ter a certeza que seu celular vai ser solucionado, tá bom? Mostra aqui, essa parte aqui, nosso cameraman, mostra tudo para a galera perceber a variedade. Você pode vir em cartinha, como que celular tem o que, tem cabo USB e o que mais que eu estou vendo aqui. E aí, eu chamo de caixinha de som, cadê elas? Estão aqui. Ó, olha aí, essa, essa daí é boa demais. Menino, se você não tem, tá na hora de você ter. É potência, tu põe aqui, liga, é Bluetooth, tem o cabo USB. Ah, tu, ó, tu, as meninas que gostam aí de curtir um forrozinho, curtir um som bacana, acertando eles, seja lá qual for o ritmo, essas caixinhas, assim, que valem muito a pena, porque ela tem a potência e uma qualidade, viu, que supera qualquer expectativa. Olha, Gil, já tem clientes aqui perguntando. Sim. Tem capinha para o Motorola G8. Nossa amiga Tânia, Tânia de Luciano, um grande abraço. Opa, vamos mostrar, vamos mostrar aqui, Tânia. Tânia, ó, um grande abraço, ó, Tânia, eu vou tirar tudo para a Tânia conferir aqui, tá? Ó, Tânia, temos demais, ó. G8, G9, 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 G810, G9, 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 G9. Tânia, é com uma Tânia? Isso. Minim, como a Tânia vai ter live hoje, amanhã, porque é uma maravilha As lives com a Tânia, a gente fica super feliz, contente As transparentes estão um maior sucesso, viu? Olha como a Tânia, aqui tem, tem demais Pode vir aqui, que dá certo, você vai adquirir aí a sua capinha Show, maravilha Olha, a gente já está aqui, respondendo vocês por aqui E para vocês que estão aqui chamando ele no Instagram, lá do arroba agcelulares Ele já está respondendo Se você tiver alguma dúvida, assim como a com a Tânia teve Pode deixar aí seu comentário, tá bom? É amanhã a live dela fazendo aqui Qual o horário do horário? O horário com a Tânia Vai ser que horas? Ela falou? Olha só Qualidade está pequeno Ai, ai, ai Que matalha, olha Estamos aqui no clima Cabo na pama da mão Aí sim Aí sim Aí sim Eu não posso ver um forró Que eu quero dançar e aí já era Olha Para os barões, né? Amanhã à tarde, né? Pronto, Tomás Vamos estar acompanhando aí Viu, a like Ó, só É, eu já estou no aquecimento, viu, Natanha? Ah, moleque Vale muito a pena, ó Show Show, ó Então, pra você que ainda não conhece a AG Celulares Eu convido pra que você possa conhecer esse novo empreendimento aqui na nossa cidade Um novo empreendimento que oferece um trabalho de qualidade pra você cedrense em toda a região, tá bom? Então, vamos lá Vou chamar aqui o Genival Lembrando que você realizando as suas compras, você vai fazer parte do sorteio, tá bom? O sorteio será realizado através da página da AG Celulares E se você precisa correr, ir lá no Instagram pra participar muito E quem sabe você pode estar aí ganhando, ser um dos ganhadores desse sorteio E aí? E aí, Tânia? Olha, esse é o pedido que foi realizado, viu? A proprietária vai falar pra você agora Vamos, moleque Olá, Tânia, AG Celulares Tá doando pra sua live aí Uma capinha, uma película de qualquer modelo de celular, certo? É o que, capinha, mais feliz Alô, Alô Mais uma vez, mais uma vez Com a Tânia Ó, pra sua live Arrocha aí com a Tânia É a AG Celulares fazendo a diferença juntinho com a com a Tânia Aê Parceria forte Parceria forte Então, minha gente, vamos ficando por aqui Porque o bate-papo foi maravilhoso Pra você que não conhece Eu convido você a conhecer Mostra aqui, Marcos, essa parte aqui também Pra galera conhecer Vamos, mais uma vez, mostrar pra você A localização da AG Celulares Pra que você possa não ter dúvida nenhuma Porque não tem erro É no centro comercial É em frente à loja da Zeny Móveis Então, venha fazer parte dessa linda festa aqui Que é a AG Celulares Olha aí, ó E é o somzinho, viu? Eu vou garantir logo o meu Cuida Bora aqui que eu vou mostrar pra vocês A localização Mais uma vez pra vocês Tá bom? Ó, aqui, ó Saí, frente A Zeny De ladinho tem a loja Moda Jovem E aqui, ó O centro comercial Aí tem o Armazém Progresso Planificadora Central Tem festas e variedades Aqui é Cedrinho de Açúcar, né, meu bem? Então, ó, mais uma vez Venha conhecer a AG Celulares Acessório e Assistência Técnica Eu indico pra você Ficamos por aqui Um forte abraço Muitíssimo Olha aqui, ó Agora nós vamos ficar por aqui Porque o som tá rolando Ui! O som tá rolando E a gente vai ficar por aqui Tá bom? Então, galera Tchau, Augusto Tchau, Genival Manda aí um tchau pra galera E convida, né? Tchau, gente Então, vai ter aí Isso Para aumentar o som aqui Agora nós vamos é dançar Vamos é dançar Nós vamos é dançar Tchau, gente Vem pra cá Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente